Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Hoje, nós vamos fazer um bloco de patchwork muito, muito fácil, muito rápido e super simples de fazer. Eu tenho certeza que vocês vão gostar e vão conseguir fazer, porque é muito simples mesmo. Nós vamos usar faixas, olha só, a minha aqui de largura tem seis, e o comprimento dela, eu usei toda a largura do meu tecido. Vocês lembram que na aula passada, eu acho, eu falei pra vocês aproveitarem e comprar aqueles rolinhos de tecido, quando a gente vai na loja, às vezes tem um cesto, uma caixa com rolinhos de 30 centímetros pela largura do tecido, ou 25. Então, eu sempre compro, e esses aqui é uma dessas compras que eu fiz. Então, os meus eram rolinhos de 25 centímetros pela largura toda. Então, eu peguei esses rolinhos e cortei aqui, seis centímetros cada faixa, olha só, são três cores, nós vamos usar dessa forma. E daí, eu vou mostrar pra vocês agora como montar esse bloco. Esse bloco, vocês podem depois montar um trilho, podem montar uma almofada, podem montar o centro de mesa. Com o bloco pronto que nós vamos fazer hoje, depois você vê o que você quer montar, o que você quer fazer. Tá certo? Vamos lá pra nossa aula? Vamos lá, então, pessoal. Pra fazer esse bloco, eu vou precisar de três faixas de seis centímetros cada uma. Aqui, o comprimento da faixa, eu cortei pela largura do meu tecido, tá? Então, o que sobrar, depois eu faço outro trabalho. Eu escolhi essa estampa aqui, que é mais forte pra eu colocar no centro. Uma lisa vermelha também, que é uma cor forte, bonita, pra colocar desse lado. E aqui, eu escolhi esse estampadinho. Eu tô usando porque são faixas que eu tenho. Aqui poderia ser perfeitamente um liso, tá? Uma cor mais neutra, mais leve. Então, esse estampado aqui tá bem singelo, bem delicado. Então, eu vou colocar ele, também vai dar pra ficar bonito o resultado. O que que eu vou fazer agora? Agora, eu vou unir essa faixa a essa, dessa forma, ó. Direito com direito. Vou costurar. Aí, vou unir essa vermelha a essas outras duas aqui. Opa, não desdobrei essa daqui. Olha só, gente, ela tá bem comprida. Eu cortei pela largura do tecido, então, eu tenho 1,40m. Vou fazer isso aqui, ó. Então, eu vou ter essas três faixas unidas. Olha só, gente. Uni, passei a ferro, joguei as costuras todas para o mesmo lado. Geralmente, eu gosto de jogar as costuras pro lado do tecido mais escuro, tá? Então, nesse caso, eu joguei tudo pra cá. Agora, o que que eu vou fazer? Primeiro, eu vou acertar aqui esta ponta, tá? Vou alinhá-la aqui no meu, na minha base de corte. E vou acertar, tá? Porque tem que estar bem alinhadinho aqui, ó. Bem certinho. Agora, o que que a gente faz? Vou virar pra cá pra eu cortar, que é melhor. Olha só, com quanto ficou aqui. 16 centímetros, tá? Ela ficou com 16 centímetros de altura. Então, eu vou cortar quadrados de... Aqui tem 16, vou cortar 16 por 16. Eu vou medir daqui aqui 16 e vou cortar. E assim por diante. Então, eu vou fazer quadrados de 16 centímetros por 16. Vamos lá, então. Alinhadinho aqui na minha base. Vou medir aqui os 16 centímetros. E vamos cortar. Olha só. Sempre alinhando na reta aqui e na reta aqui, tá, gente? Pra ficar bem certinho. A hora que a gente unir, vai ficar bem bonitinho. Olha só. Sobrou esse pedacinho, eu guardo. Não jogo nada fora. Olha só, gente. Estou aqui, então, com os meus quadrados. E eu vou usar apenas quatro, tá? Vocês podem usar a quantidade que quiser. Querem fazer o trilho? É só vocês irem colocando na sequência agora que eu vou mostrar pra vocês. Deixa eu afastar aqui só um pouquinho. Então, o primeiro quadrado eu vou colocar desta forma aqui. Tá? O vermelho voltado pra minha direita. Tá? De pezinho voltado pra minha direita. O segundo, eu vou colocar o vermelho pra baixo, aqui pro meu lado. Olha só. Acho que não tá mostrando direitinho, né? Deixa eu só ajeitar aqui um pouquinho. É isso. Agora, acho que vai dar. Então, o primeiro vermelho voltado pra minha direita. O segundo quadrado com o vermelho voltado aqui pra baixo. Desta forma aqui, tá? O terceiro, eu vou colocar o vermelho voltado pra cima. Olha só. E o quarto, o vermelho, vai ficar pra minha esquerda. Olha só que bloco bonitinho que fica. Gente, esse aqui é o bloco que eu acho mais fácil de fazer. Agora, qual é o próximo passo? Nós vamos colocar esse frente com frente, olha só. E vamos costurar aqui. Mesma forma, esse vamos costurar aqui. Depois de costurado, né? Nós vamos colocar um sobre o outro e costurar aqui. Olha só, gente. Costurinha feita. Já passei a ferro, tá? Coloquei na posição que eu falei pra vocês, ó. Um vermelho, esse primeiro vermelho voltado aqui pra minha direita. O segundo aqui pra baixo. Esse vermelho eu coloquei pra cima. E esse vermelho voltado pra minha esquerda. Tá certo? Agora, o que que eu vou fazer? Vou colocar, de novo, faixinha direito com direito. Vou acertar aqui as costurinhas. Olha só. Vou alfinetar de modo que fique costura com costura. Porque essa aqui tem que bater direitinho. É o único lugar que as costuras tem que casar, tá bom? Esse bloco é bem fácil, bem simples. As pessoas gostam muito dele por isso. Não tem que ter aquela preocupação de unir as pontinhas quando é quadradinhos, né? Então, esse aqui é bem simples mesmo. Agora, eu vou na máquina e vou passar uma costura aqui. Olha só, gente. Já estou aqui com o meu bloquinho passado. Olha como fica bonitinho. Legal, né? Me conta aí. O que que vocês acharam? Gostaram da ideia? E aí, vocês façam com esse bloquinho, como eu falei agora há pouquinho, o que vocês quiserem. Transformem ele numa almofada. Façam mais blocos. E separem por uma faixinha de tecido que vai emendando um no outro. Fica super lindo. Tá bom? Beijo grande pra vocês. Fiquem com Deus. E se fizerem aí, postem que eu quero ver, tá? Me conta aqui nos comentários. O que que você achou? Facinho e bonitinho, não é? Tchau. Tchau.